A XR é uma linha que você controla por computador ou por tablet, ela basicamente só tem um botão físico que a gente vai ver que é o liga e desliga e um ajuste de volume aqui do fone de ouvido do técnico de som, mas fora isso você não tem nenhum outro tipo de controle, vamos dizer assim, de volume, de ganho, de equalização direto na mesa de som. E as principais diferenças quando a gente olha ali para o modelo de 12, de 16 e de 18 são justamente os canais, são as diferenças que a gente vai ter ali, por exemplo a de 12 tem 12 canais de entrada e 2 auxiliares, já a de 16 ela tem aqui 16 entradas e 4 auxiliares, já a de 18 ela tem 18 canais de entrada e ela tem 6 auxiliares, Os auxiliares são aqueles canais que você vai estar utilizando, por exemplo, para poder fazer um retorno, fazer aquela mandada, aquela via que vai para o músico ou até mesmo para a transmissão ao vivo, então essa é a ideia do auxiliar.